Fiquei impressionado com a sentada da malvada Cê foi e representou as mina da quebrada É muito violenta, é muito safadinha Ela joga o rabo e tão achando a marca da calcinha Ela joga o rabo e tão achando a marca da calcinha Então faz a pose, a pose, isso e ela flexiona com a xareca Jogando o rabo e tão ela flexiona com a xareca Então faz a pose, a pose, isso e ela flexiona com a xareca Jogando o rabo então ela flexiona com a xareca Jogando o rabo então ela flexiona com a xareca Jogando o rabo então Então faz a pose, a posição Chama, chama, chama É pra tocar no paredão Sistão e CD, o moral de pão das palmeiras Fiquei impressionado com ser todo malvado Sistão e representou as mina da quebrada É muito violenta, é muito safadinha Ela joga o rabo então achando a marca da calcinha Ela joga o rabo então achando a marca da calcinha Então faz a pose, a pose Chama, flexiona com a xareca Jogando o rabo então Ela flexiona com a xareca Jogando o rabo então Então faz a pose, a pose Chama, flexiona com a xareca Jogando o rabo então Ela flexiona com a xareca Jogando o rabo então Então faz a pose, a posição Chama, chama, chama Meu parceiro Eclise e o paredão tamo junto hein Hoje é cantinho da moda, a lua é parceiro Vaneg Vaneg, Vaneg e Zatelis tamo junto hein Isso é mano, usa a pisarinha E essa é mais uma pra tocar no paredão Olá, bom dia Me diz que eu sou o erro, mas quer errar todo dia Bom dia, bom dia Em homem você senta, em homem não se confia Bom dia Bom dia, tô com saudade de fumo, pedaço de ousadia Então senta, senta, sem burocracia Porque nós te patrocina, é o chefe da putaria Então senta, senta, sem burocracia Porque nós te patrocina, é o chefe da putaria Meu parceiro Eclise e o paredão tamo junto hein Meu parceiro Danilo Chama Olá, bom dia Bom dia Me diz que eu sou o erro, mas quer errar todo dia Bom dia Bom dia Em homem você senta, em homem não se confia Bom dia Bom dia, tô com saudade de fumo, pedaço de ousadia Então senta, senta, sem burocracia Porque nós te patrocina, é o chefe da putaria Então senta, senta, sem burocracia Porque nós te patrocina, é o chefe da putaria Meu parceiro Danilo Tamo junto hein Encontro dos amigos Bora o meu gravato tava entopado da lixinha Misturou, misturou, misturou Bora minha equipe na cimenta, tamo junto Equipe dos barrofeiros Chama na presão Essa é mais uma que é sucesso hein Quando você me toca um arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você tá bem E a gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal Mas no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer, no caso eu Vou indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer, no caso eu Vou indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Xoa! Giovanni Trevese, com moral de amor Um coração e um variedão Quando você me toca um arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você tá bem E a gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal Mas no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer, no caso eu Vou indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Meu parceiro Liga Júnior A galeria de Parangu, tamo junto A outra mão de braços, estrada terrorista E a nóis Meu parceiro José Nildo, tamo junto Mercatinho Lima É mais uma nossa hein É pra tocar no paredão Vai gravando as ACVs Um horário de lá Estão juntos hein E foi ontem no piseiro Encontrei uma novinha Sentada em cima de mim Naquela sarradinha Levei ela pra minha casa Veja só o que rolou Era tapar na bunda dela Embaixo do cobertor Foi ontem no piseiro Encontrei uma novinha Sentada em cima de mim Naquela sarradinha Levei ela pra minha casa Veja só o que rolou Era tapar na bunda dela Embaixo do cobertor Tapando a bunda dela embaixo do tô ventando Sou votada, concentrada na xereca da malvada Tem cara de santinha, mas adoro a batada Só botada concentrada na xareca da malvada Tem cara de santinha, mas adoro embotada Tem cara de santinha, mas adoro embotada A informação é maior de santinha Eu sanciono orene E foi ontem do pinzinho Encontrei uma novinha sentada em cima de mina Naquela sarradinha, levei ela pra minha casa Veio só o que rolou, era tapar na bunda dela embaixo do cobertor Foi ontem no piseiro, encontrei uma novinha sentada em cima de mina Naquela sarradinha, levei ela pra minha casa Veio só o que rolou, era tapar na bunda dela embaixo do cobertor Tapar na bunda dela embaixo do cobertor Sou botada, concentrada, na xereca, na malvada Tem cara de santinha, mas adoro uma botada É só botada, concentrada na xereca da malvada Tem cara de santinha, mas adora uma botada É só botada, concentrada na xereca da malvada Tem cara de santinha, mas adora uma botada Você acabou comigo, não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério, você brincando com meu coração Se não quer mais, o que aconteceu? E por favor me dá uma resposta, por isso que o culpado foi eu E não acaba não, eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena, e sem você não consigo viver E não acaba não, eu não sei o que passa sem você aqui Serrei, peço perdão, não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Você acabou comigo, não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério, você brincando com meu coração Se não quer mais, se não quer mais, o que aconteceu? E por favor me dá uma resposta, por isso que o culpado foi eu E não acaba não, eu não sei o que aconteceu? E não acaba não, eu não sei o que passa sem você aqui Serrei, peço perdão, não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você É pra tocar no paridão Meu parceiro tá mandando emulações de estrada terrorista É pra tocar no paridão Por favor não manda nudes mais Não manda áudio de sacanagem Já tô cansado de correr atrás Toda vez que você mandar mensagem Eu achei que tava terminado O nosso romance tudo acabado Mas no final que se acabou fui eu Quando vi teu corpo no número Ai 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 Taca, 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 com sua raba na minha cara Vou botar com raiva, vou botar com raiva Giovanni Cedês, o Moral de Vão das Palmeiras Eu achei que tava terminado O nosso romance tudo acabado Mas no final que se acabou fui eu Quando vi teu corpo no número Ai 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 Taca, taca, taca com sua raba na minha cara Vou botar com raiva, vou botar com raiva Vou botar com raiva, vou botar com raiva É pra tocar no paridão Meu parceiro, Eclis do Paredão Eclis dos Autofessos é o nome do garoto E Sérgio, Sérgio, pra tocar no coração Semana, essa pesadinha Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar, eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela, relaxa coração Eu tô aqui E é só ligar pra mim, bebê E é só ligar pra mim Me chama, me chama Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Meu parceiro eu fiz o paridão tão junto Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Vem, é pra tocar no paridão E assim eu Chama Eu tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher, achei que poderia tirar ela do camaré A mulata é goçosa, ela é propícia demais, ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente, mexe até com a tua mente, com ela a chave é quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais, aí que saudades daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco, você desce e me excita, mano, eu coloco de novo Aquela nossa transa que é gostosa demais Volta rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher, achei que poderia tirar ela do camaré A mulata é goçosa, ela é propícia demais, ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente, mexe até com a tua mente, com ela a chave é quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais, aí que saudades daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco, você desce e me excita, mano, eu coloco de novo Aquela nossa transa que é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Volta rapariga Volta rapariga Volta rapariga Cê é mais um pra tocar no paredão, cê é mano da pisadinha papai Olha aí, quem mandou um olhinho no seu whatsapp Eu sinto cheiro de saudades, eu achei que não ia voltar Arrependida com essa tua cara lisa Eu vou te socorrer, eu vou fazer tu chegar lá Mas é pra tu aprender a me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá vai lá o que o meu Quem mandou na tua cama sou eu Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá vai lá o que o meu Quem mandou na tua cama sou eu Pra tocar no coração E no paredão Meu parceiro José Nildo, tamo junto, hein Leca de Lima Repressão, rapaz Gizmano em CD, um palco e pão das palmeiras Olha aí, quem mandou um olhinho no seu whatsapp Eu sinto cheiro de saudades Eu achei que não ia voltar Arrependida com essa tua cara lisa Eu vou te socorrer, eu vou fazer tu chegar lá Mas é pra tu aprender a me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá vai lá o que o meu Quem mandou na tua cama sou eu Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem mandou na tua cama sou eu Alô, meu acendo, caldinho, tamo junto, hein A galera do meu gravatar É abração, rapaz Paredão é quieto, tamo junto Alô, Robinho do Paredão Estrada terrorista, talão de vivações Eu me chamo É mais uma nossa É pra tocar no Paredão Meu parceiro, eu quis o Paredão Tamo junto, hein Chama! Já liguei o Paredão Convidei as meninas Hoje o piseiro rola na beira da piscina Alvinha de biquíni vai chamando na pressão E a galera cabei o piseiro no Paredão Já liguei o Paredão Eu chamei as meninas Hoje o piseiro rola na beira da piscina Alvinha de biquíni vai chamando na pressão E a galera cabei o piseiro no Paredão Hoje tem piseiro É pra lá que eu vou Hoje tem piseiro Na chacra de vovô Hoje tem piseiro E é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro Na chacra de vovô Eu disse hoje tem piseiro É pra lá que eu vou Hoje tem piseiro Na chacra de vovô Hoje tem piseiro E é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro Na chacra de vovô Vai gravando O Ezei Cedês Giovanni Cedês O Moral de Bandas Palmeiras Já liguei o Paredão Convidei as meninas Hoje o piseiro rola na beira da piscina Alvinha de biquíni vai chamando na pressão E a galera quer ver o piseiro no Paredão Já liguei o Paredão Convidei as meninas Hoje o piseiro rola na beira da piscina Alvinha de biquíni vai chamando na pressão E a galera quer ver o piseiro no Paredão Hoje tem piseiro É pra lá que eu vou Hoje tem piseiro Na chacra de vovô Hoje tem piseiro É pra lá que eu vou Hoje tem piseiro Na chacra de vovô Hoje tem piseiro E é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro Na chacra de vovô Hoje tem piseiro É pra lá que eu vou Hoje tem piseiro Na chacra de vovô Chama meu parceiro Que o senhor do Paredão Eita, que a voz é bom Falou pra vocês que é pô Tamo junto, hein Chama Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Oi se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar, vai ligar Cê vai beber Vai chorar, vai ligar Oi se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar, vai ligar Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Oi se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar, vai ligar Cê vai beber Vai chorar, vai ligar Oi se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar, vai ligar Cê vai beber Vai chorar, vai ligar Oi se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar, vai ligar Cê vai beber Vai chorar, vai ligar Oi se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Chama! Vai gravando as MCDs O moral de milagres Estourou, menino! Meu parceiro Caluniano Tamo junto, hein? Galera do meu gravatar Chama! Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez a minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Vou embriagando Desiludido O som no talo Ouvindo o Tarsísio Quando vai ter saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Tarde de ligar E mais só pra guiar E tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela Na pegada do menino Na pegada do menino Sem manos a pisadinha É pra tocar no coração E no paredão Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez a minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Vou embriagando Desiludido O som no talo Ouvindo o Tarsísio Quando vai ter saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Tarde de ligar E mais só pra guiar De tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela Quando vai ter saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Tarde de ligar E mais só pra guiar De tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela Na pegada do menino Vai gravando o exercício Estourou o papai Estourou o papai Estourou o papai Mais um apaixonando os corações Semanas da pisadinha Vem! Até você falar que eu Não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer Ou suportar suas pisadas Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero cama Eu só quero um favor Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não Tô quase desistindo Chama! É pra tocar no faridão E no seu coração Vai gravando o exercício Até você falar que eu Não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer Ou suportar suas pisadas Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero cama Eu só quero um favor Termina comigo Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não, tô quase desistindo É mais um do Piseiro Eu ouvi o Manos da Pisadinha Vai! Vai! É pra tocar no paredão Já tô cansado de te perdoar E tu volta pior ainda Vou resolver essa bagaça hoje Vou te tirar da minha vida Só tenho um probleminha Eu não consigo dizer tchau pra essa tua sentadinha O que tu faz é covardia Sabe que eu não resisto quando você vai Ai, 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 ai Quero te mandar embora Mas tu senta pra caralho Ai, 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 ai É só tu virar as costas que eu ligo querendo mais Ai, 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 ai Quero te mandar embora Mas tu senta pra caralho Ai, 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 ai Quero te mandar embora Chama! Giovanni Cedês O Moral de Pão das Palmeiras Meu parceiro Robinho do Paredão Vem! É pra tocar no paredão Já tô cansado de te perdoar E tu volta pior ainda Vou resolver essa bagaça hoje Vou te tirar da minha vida Só tenho um probleminha Não consigo dizer tchau pra essa tua sentadinha O que tu faz é covardia Sabe que eu não resisto quando você Ai, 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 ai Quero te mandar embora Mas tu senta pra caralho Ai, 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 ai É só tu virar as costas que eu ligo querendo mais Ai, 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 ai Quero te mandar embora Mas tu senta pra caralho Ai, 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 ai É só tu virar as costas que eu ligo querendo mais Meu parceiro Robinho do Paredão Estoura aí rapaz Meu parceiro também Tamo junto, hein É pra tocar no paredão Júnior do Paredão Tamo junto, hein É pra tocar no coração Vem com os manos Tá pra tocar no coração Quando seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Teria mesmo era me entregar Me entregar Quero dar seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você E até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você E até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Cena de amor Giovanni C.3 O moral de Bandas Palmeiras Quando seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero dar seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você E até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você E até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Cena de amor Alô, Brancisca Tô, tamo junto, hein É pra tocar no coração Alô, Brancisca E eu tô, tamo junto Verde o Teclas é o nome dele Xoa